Música Bom, meu nome é Ceziane, eu sou adventista desde os 5 anos de idade. Eu que levei a minha família a conhecer o adventismo com 5 aninhos. Então assim, eu sempre amei a igreja adventista do sétimo dia. Na minha adolescência eu fiquei um pouquinho rebelde, mas voltei para os braços de Jesus completamente. E eu estava num período da minha vida onde tudo ia muito bem, eu estava ganhando muito dinheiro. E eu comecei a me incomodar por gastar tantas coisas com o consumismo do mundo, com festas, com viagens, com restaurantes. E eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Foi quando eu decidi fazer um projeto que chamava Lugar de Esperança. Resumindo a história, nós fomos para uma cidade de interior. Desse projeto foram 565 estudos bíblicos e 23 batismos. No ano seguinte, nós fizemos uma outra cidadezinha próxima a Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro atualmente. E uma família inteira se batizou. Mas aconteceram algumas coisas no percurso e eu não quis mais fazer o Lugar de Esperança. E aí então, sabe quando o Espírito Santo sempre te incomoda? Porque eu não estava mais trabalhando para Deus. Eu tive a minha filhinha, a segunda filha, que é a Esther. E quando a Esther tinha mais ou menos um aninho, eu comecei a sentir muito incomodada por estar assim, sem fazer nada para Deus. E foi quando eu falei assim, Senhor, me dê um trabalho. Eu queria esse ano, o ano de 2014, dedicar tudo para o Senhor. E eu tinha um pequeno grupo de oração, eu fui até o meu pequeno grupo de oração e falei para as meninas, Nossa, eu estou muito incomodada. Vamos fazer alguma coisa para Jesus esse ano de 2014 e as nossas famílias. E aí elas concordaram e eu orei a Deus e falei, Senhor, eu quero ir para uma cidade sem presença adventista e todos os finais de semana ir para ali com as nossas famílias pregar o Evangelho. E aí então eu busquei uma cidadezinha que fosse próxima a Belo Horizonte, sem presença adventista. E eu descobri que Moeda era uma cidade que não tinha presença adventista. Então eu marquei com o prefeito de Moeda 15 de janeiro de 2014. Só que quando nós chegamos para essa reunião, o secretário nos atendeu e não o prefeito. E aí eu expliquei para ele o nosso projeto, eu levei o projeto e falei, olha, eu só preciso de um local onde eu possa fazer assistência social, ajudar as crianças, fazer lazer e junto com isso um evangelismo. E esse secretário falou, olha, é só isso, você precisa só de um espaço. Eu falei, só do espaço. Foi, isso é muito simples, o prefeito não está, eu vou conversar com ele e te dou a resposta. Só que isso se passou uma semana, 15 dias e eu mandei um e-mail e eles não respondiam. Em fevereiro de 2014, uma amiga conheceu, através da internet, uma missionária e ela veio nos falar dessa missionária com muito entusiasmo. E eu comecei a assistir. E quando eu assisti, comecei a assistir aquelas pregações, eu falei, Senhor, que verdades são essas? Que muitas vezes não são ditas na igreja. E eu comecei a ficar encantada com aquelas mensagens. E aí, todos os dias, eu assistia três mensagens, uma mensagem. E eu comecei a assistir todos os dias. E eu falei assim, que vergonha. Essa mulher morava nos Estados Unidos, voltou para o Brasil. E ela já tinha levado mais de 4 mil almas a Cristo. E eu falei, Senhor, sabe, e nós aqui buscando as coisas do mundo, casas, carros, ter, ter, ganhar, ganhar. Enquanto ela está dedicando a vida para o que é mais necessário, ganhar almas para o Senhor. Me ajuda a ter esse Espírito. E eu comecei a orar. E ela contava de como ela começou a orar pelo batismo do Espírito Santo. E então eu falei, Senhor, eu quero orar por isso. E eu comecei a orar por isso. E eu me encantei tanto com essas pregações, que eu falei, não, essa mulher precisa vir para o Horizonte. Então eu liguei para o esposo dela e eles não tinham data para 2014. E eu falei para ele assim, eu lembro que eu falei para ele assim, Irmão, se eu orar e alguém desistir, você me dá a data? E ele falou, sim. Então eu comecei a orar. E no final de março ele me ligou que a África do Sul havia cancelado com ela, porque ia ser na época da Copa do Mundo. E as passagens estavam muito caras. E então ele nos deu a data. Quando ele nos deu a data, eu já tinha ouvido quase todas as mensagens dela. E eu falei, não, a minha igreja é muito pequena para ouvir essas verdades. Tem que ser no Catre. O Catre é um espaço de lazer em Belo Horizonte que tem capacidade para mais ou menos 1.200 pessoas. E aí então eu fui e marquei com o nosso presidente da Associação Mineira Central, um homem de Deus, um homem muito especial. E eu cheguei lá e expliquei para ele. Ele falou, olha, eu não a conheço, mas tudo bem. Vamos, qual a data? E ele abriu a agenda, nos deu a data, nos cedeu o Catre. E aí então nós fizemos via Ministério da Mulher da Associação. Então ele marcou uma reunião com a esposa dele e com a Sueli, que era a responsável pelo Ministério da Mulher, para uma semana depois. Mas o incrível é que, faltando um dia para essa reunião acontecer, eu estava trabalhando e eu queria que vocês prestaram atenção a partir desse momento, como que Deus conduziu tudo. Eu senti uma angústia, mas foi uma angústia tão grande, tão grande. E hoje eu sei que essa angústia foi o Senhor que colocou no meu coração. E essa angústia foi tão grande, tão grande, que eu comecei a orar, mas eu não consegui ficar no trabalho. Fui para casa, eu não orava mais a Deus. Eu rasguei a minha alma para Deus. Eu comecei a clamar, chorar. E eu falava, Senhor, nós estamos em abril, no início de abril de 2014. Eu falei para o Senhor que eu queria que o ano de 2014, fosse dedicar a minha vida para o Senhor. E eu já tinha feito tantas mudanças na minha vida naquele momento. Eu fazia vários eventos pelo Brasil. Eu fazia Center Norte, Imigrantes, Paulista, Rio Centro, seis feiras em São Paulo, seis no Rio, três em Brasília, pelo Brasil todo, Curitiba, Belo Horizonte. Então eu ficava 24 semanas fora de casa. Montava o caminhão, desmontava, montava estande. E quando eu ouvi essa missionária falando que o papel maior de uma mãe é ser mãe, o papel maior de uma mulher é ser mãe, e o Espírito Santo falou tão forte comigo, porque eu não era mãe dos meus filhos. Quem era mãe dos meus filhos eram as babás, era a minha mãe. E naquele momento, assim, foi tão forte. E eu falei para Deus que eu queria começar a ouvir a voz dele. Eu queria fazer mudanças na minha vida. E foi quando eu cancelei todos os meus eventos. Eu tinha cancelado todos os meus eventos que você fecha um ano anterior para o evento do ano seguinte. Então eu cancelei todos. Eu tive que pagar multa, porque quando você cancela, você paga uma multa. Então, assim, começou uma mudança na minha vida. Então, assim, esses eventos é o que gerava mais lucro para o caixa da minha empresa. E eu cancelei todos, porque eu tinha entendido que eu teria que ser mãe. E aí, então, nessa oração eu falei, Senhor, tá, eu mudei muitas coisas, eu tenho sido mãe dos meus filhos, mas eu queria algo mais. Eu queria pregar o Seu Evangelho. Senhor, por que o Senhor não me fez aquele prefeito me atender? O que era para o Senhor fazer aquele prefeito me atender? Nada. Não era nada. Por que o Senhor não me deixou aquele prefeito me atender? Por que foi um secretário? Todas as semanas eu mando e-mail e eles não respondem. Só fala que vai conversar, que vai olhar. Sabe, não era nada. O Senhor não me ama. O Senhor não me ama porque eu não quis fazer o lugar de esperança mais. Senhor, é porque eu sou orgulhosa, indigna, pecadora. Senhor, sabe, mas Senhor, ele me aqui, eu quero mudar. Eu queria que o Senhor me respondesse. E aí eu contei a história de Jonas e eu falei, Senhor, eu fui pior do que Jonas. O que o Senhor tem pedido para eu fazer, lugar de esperança, eu não tenho feito. O Jonas, contei a história da baleia, né, colocou no mar, ele foi e pregou em Níneve. Eu estava ali dura de coração. Eu falei, Deus, mas eis-me aqui. Sabe, eu queria um trabalho diferente. Eu queria ir para o interior. Eu queria pregar o Teu Evangelho onde não tivesse presença adventista. Senhor, eu descobri que nós precisamos ir para o campo, ganhar forças e vir para a cidade. Eu quero servir o meu próximo. Senhor, eu te dou uma semana de prazo. Eu te dou uma semana para o Senhor me responder. Se o Senhor me quer só como mãe, ou se o Senhor me quer como ensinada também. Então, eu dou uma semana. E eu queria, Senhor, de preferência, uma cidade de interior e sem presença adventista. E naquele dia eu fiquei tão triste. Eu desliguei meu celular e fui dormir cedo. Então, no outro dia, quando eu acordei, eu fui direto para a Associação Mineira Central. E quando eu estava na reunião com a esposa do presidente, na sala dela tem um visor. Então, você vê quem está dentro da sala. Foi quando o pastor da Adra me avistou lá dentro. E ele entrou na sala com tudo e falou, irmã, eu preciso falar com a senhora. Porque em fevereiro ele havia me procurado. Porque eu era parceira, a minha empresa era parceira da Adra. Então, nós dávamos emprego para as presas. Nós fazíamos cultos em presídios. Isso era com o pastor anterior da Adra. Em fevereiro, quando ele assumiu, ele falou, irmã, eu não quero mais trabalhar. Com os presídios, porque eu estou com um projeto muito grande. É um projeto lindo que ele está fazendo. Ele falou, eu vou trabalhar com adolescentes e com bebês. E a prefeitura está para me dar uma casa a qualquer momento. E assim que ele me der essa casa, eu te procuro. E você pode continuar sendo parceiro da Adra? Eu falei, claro, pastor. Então, na segunda-feira, a prefeitura havia procurado esse pastor e dado para ele uma semana de prazo para que a casa acontecesse. Então, ele teria que alugar a casa, contratar funcionários, os móveis. E é a área que eu trabalho. Eu trabalho com coisas para bebês. Então, eu falei, pastor, nós estamos no meio dessa reunião. Assim que nós saímos daqui, eu vou até a sua sala. Só que quem levou o pastor até aquela reunião foi o Espírito Santo. E ele poderia ter ido embora sem falar nada. Mas ele me disse assim, então eu vou lá, porque eu estou com um casal. E esse casal queria que a Adra assumisse um asilo. Mas a Adra não pode assumir nesse momento um asilo. E ele é um casal tão especial que eu estava com vergonha de dar essa resposta negativa para eles. Então, eu saí para tomar um ar e eu encontrei com você. Naquele momento, Deus falou comigo como nunca antes. Mas foi tão forte que eu tenho assim, como se eu tivesse um retrato daquele momento. Deus penetrou a voz dele e ele falou assim, lembra da sua oração ontem? Você me pediu um trabalho, vai até esse casal e oferece sua ajuda. Foi tão forte que eu levantei a minha mão e falei, pastor Noé, me leva até esse casal. Ele olhou para mim assim e falou assim, sim. Eu falei, pastor, ontem eu orei, pedi Deus um trabalho e dei Deus uma semana de prazo. E ele me falou claramente aqui para eu ir até esse casal e oferecer minha ajuda. Ele falou, então vamos lá. E quando nós estávamos indo, eu falei, senhor, o que eu estou fazendo? Larguei a reunião e estou indo aqui oferecer ajuda no asilo. Eu falei, tem que ser rápida. Então, quando nós chegamos na sala dele, ele falou assim, olha, eu tenho duas respostas para vocês. Uma negativa e uma positiva. A negativa é que a Adra não pode assumir o asilo. Mas a positiva é que essa irmã que ajuda a Adra, que ajuda a gente e ela gosta de fazer trabalhos missionários e ela quer ajudar vocês. E eu olhei então para o casal e falei, qual o seu nome? Ela falou, Sônia. Eu falei, dona Sônia, eu não posso falar com a senhora agora. Está aqui meu telefone e eu só posso te dizer que nem que seja para limpar os velhinhos, limpar o chão do asilo. Eu falei, eis-me aqui, porque eu orei e Deus me falou claramente na outra sala para eu vir e oferecer minha ajuda para a senhora. E eu falei, mas eu não posso falar agora. A senhora me liga hoje ou amanhã e dei um abraço e voltei para a minha reunião. À tarde ela me liga, Ceziane, é a Sônia do asilo, tudo bem? Eu falei, oi Sônia, tudo bem? Ela falou assim, olha, eu queria que você viesse até aqui. Eu falei, claro, qual é o bairro? Ela falou, não, não é Belo Horizonte. Eu falei, onde é? Ela falou, São José da Serra. Aí eu falei, eu estava com o computador na mão e eu coloquei assim, Igreja Adventista em São José da Serra. Não tinha. Aí eu falei, qual é a cidade mais próxima? Ela é Jabuticatubas. E eu coloquei, Igreja Adventista em Jabuticatubas, também não tinha. E eu comecei a gritar, eu falei, Deus, o Senhor me ama, o Senhor está me dando uma cidade interior sem presença de Adventista, o Senhor me ama. E um dia o Senhor respondeu a minha mensagem. Então o Senhor me quer na sua obra. E eu comecei a falar e ela falou, o quê? Eu falei, Sônia, lembra que eu orei? Então eu pedi a Deus na cidade interior sem presença de Adventista e Deus me respondeu dessa forma. Claro que eu vou ir, me dá o endereço. E ela me deu o endereço e eu vi. Ela me deu o endereço de chegar até a fazenda dela. Quando eu cheguei na fazenda dela, ela é uma mulher extraordinária. Então assim, tinha uma mesa posta, sabe, com lanche e tal. Eu falei, ai, eu não quero comer. Já que eu vou cuidar dos velhinhos, eu quero ir lá conhecer os velhinhos. Quero abraçar, quero ver quem são. Ela falou, filha, essa é outra história, mas eu vou te contar só lá. E quando nós estávamos, quando nós entramos por esse corredor, estava deserto, tudo sem acabamento. Eu falei, mas cadê os velhinhos? Não tem velhinho aqui. Ela falou, essa é a história que eu vou te contar agora. Ela falou, filha, quando o meu filho caçula nasceu, ele passou da hora de nascer. Então ao ele passar da hora de nascer, ele começou a ter convulsões. E aí ele não parava as convulsões. Eu comecei a ir em vários especialistas e todos davam o diagnóstico de que ele não teria cura. Então eu viajei para o Rio. Quando eu fui para São Paulo procurar o último especialista que eles tinham me falado, quando eu fui, ele deu esse diagnóstico de que realmente ele teria convulsões para o resto da vida. Ele não teria cura. E aí eu cheguei em Belo Horizonte e eu estava desesperada. E a minha madrasta, pela primeira vez, me deu uma Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, pela primeira vez, os meus olhos bateram em um verso que diz assim, se as minhas palavras estiverem em você e você estiver em mim, peça o que quiseres e você será feito. E naquela hora eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, as suas palavras não estão em mim, porque eu não te conheço, eu nunca peguei uma Bíblia na mão. Mas se isso é verdade, eu quero que as tuas palavras a partir desse momento estejam em mim. E o que eu te peço é a cura do meu filho. Cura o meu filho, Senhor, e eu farei alguma coisa pelo meu próximo. O que o Senhor me indicar, eu farei pelo meu próximo. E a partir daquele momento, o filho dela nunca mais teve convulsões. E ele tinha várias convulsões no dia. E ela viu então que ela estava pegando a palavra de um Deus verdadeiro. E ela começou a buscar esse Deus. E então ela começou a orar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça pelo meu próximo? E enquanto ela estava saindo daqui da fazenda, indo para o sentido de Belo Horizonte, na estrada, ela viu um velhinho sentado capinando. E estava ela e o marido dela. E ela falou, bem, olha ali, um velhinho sentado capinando. Ele precisava estar descansando. Me dá um pedaço de terra. Deixa eu construir um asilo. E naquele momento, o marido se compadeceu e deu esse pedaço de terra aqui para ela. E aí então ela ficou muito entusiasmada. E foi até um engenheiro amigo e falou assim, olha, me ajuda, faz uma planta para mim. E eu queria uma casinha bem pequena, onde eu pudesse receber idosos e cuidar dos idosos carentes. E ele falou assim, e ela contou a história do filho. E ele falou, não, então vamos fazer uma coisa grande. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro. Isso foi no ano de 1997. Só esse engenheiro doou para ela 150 mil reais a planta. E ele fez essa planta desse lugar. São 2 mil metros de área construída. Então, ele fez essa planta. Ele era dono de uma construtora em Belo Horizonte. E ele trazia os funcionários para aqui, para trabalhar aos finais de semana. Só que depois ele perdeu a sociedade. E tudo começou, eles demoraram 10 anos construindo isso. Eles fizeram, faziam rifas, faziam macarronadas, faziam várias coisas para conseguir ganhar dinheiro para montar isso aqui. Então, assim, ela contou com a família da irmã dela, que era o seu Kefren. Então, assim, o Sr. Antônio. Então, várias pessoas ajudaram ela a construir isso aqui. Então, ela tinha vergonha das pessoas que viam, que tinham ajudado, mas não estava funcionando ainda. E aí, então, o que acontece? Ela falou assim, filha, eu tenho vergonha das pessoas que me doaram, sabe? E aí, quando nós vimos que nós não conseguiríamos fazer esse asilo acontecer, porque era de 30 a 50 mil para isso aqui fazer, porque você tem que contratar médico, enfermeiro, funcionários. E aí, eu fiquei tão decepcionada por saber o valor que era, que eu procurei alguém para doar. E eu consegui um grupo espírita, que eles falaram que iria assumir e fazer o asilo acontecer. Então, eu doei para esse grupo espírita, mas eu doei para esse grupo espírita como termo de compromisso, que se em cinco anos eles não fizessem nada, no sétimo ano eles teriam que me devolver. E chegou esse sétimo ano. Hoje, eu sou batista, e eu tenho jejuado e orado muito. Ela me mostrou o monte, e ela falou, você está vendo aquele monte ali? Eu falei assim, ela falou, eu estou indo para lá todas as madrugadas. Eu falei, eu estou falando para Deus, eu não posso errar para quem doar novamente. Eu errei para quem doar a primeira vez, mas eu não posso errar. Então, não pode ser eu a escolher. E a minha oração é, Senhor, me indique alguém que vá assumir e fazer isso aqui acontecer. E Deus me indicou você. Porque quando você disse, você se entregou e falou que queria, que Deus te mandou, sem saber que era uma doação, eu tive certeza que você era a pessoa indicada por Deus. E você é essa pessoa. Porque eu pedi para Deus, que a pessoa que aceitasse, sem saber que era uma doação, que Ele me desse um sinal. E você aceitou. Sabe, assim, eu vou te contar essa história aqui, bem resumidamente. Mas naquele momento eu senti uma... foi uma angústia. Porque, assim, eu me senti Davi diante de um gigante. Vocês não conseguem imaginar a minha sensação naquele momento. Era muita responsabilidade. Como é que eu ia assumir um lugar tão grande, que precisava ter tantos gastos mensais. E eu falei, Deus, eu não posso assumir isso. E Deus falou para mim assim, Foi a segunda vez que Deus falou muito forte comigo. E foi tão forte que eu vou explicar a você o porquê que foi Deus. Porque eu jamais teria essa ideia a não ser divina. Então Deus falou para mim assim, Filha, lembra da sua oração. Você orou. Eu confiei em você. Eu estou te dando esse trabalho. Agora você precisa confiar em mim. Propõe para ela uma clínica natural. Para a clínica natural sustentar os velhinhos. Mas eu pesava 111 quilos. Eu falei, Senhor, olha para mim. Eu peço 111 quilos. Clínica natural. E aí eu entrei num grande conflito. Porque eu não aceitava mensagem de saúde. Quando as pessoas... Eu sabia que a igreja ia falar sobre mensagem de saúde. Eu não ia na igreja. Porque eu acordava comendo chocolate. Eu morava do lado do McDonald's. Eu largava o prato de comida na minha casa. Ia comer McDonald's. Então assim, eu comia chips o dia inteiro. Eu não gostava das coisas que eram naturais. Eu gostava de biscoitos recheados. Eu gostava... Tudo que não prestava era o que eu gostava. E naquele momento, Deus falando de clínica natural, eu teria que abrir mão disso. E eu estava num processo de mudanças. E eu falei, Senhor, se eu estivesse fazendo os meus eventos, não seria difícil a gente manter isso aqui. Porque o Senhor poderia me abençoar através de lá. Mas o Senhor sabe que eu cancelei todos os meus eventos. Eu não faço mais eventos no Brasil. Então eu não tenho de onde tirar esse recurso. Eu não tenho como fazer. E Deus falou pra mim, eu não estou te pedindo esse recurso. Eu estou te pedindo pra você confiar em mim. Confia em mim. Proponha pra ela. E o resto, eu serei contigo. E assim, eu vivi uma luta com Deus. Eu falava, não, Deus. E estava ela, o esposo, os filhos, os netos. E eu falava, Senhor, esse povo vai rir de mim. Clínica natural. Uma mulher que pesa 111 quilos. Eu não posso propor isso. E Deus falou, propõe. E eu realmente vivi uma luta com Deus. Então eu senti pequena diante de um gigante. Mas eu confiei em Deus. Foi uma luta espiritual. Mas eu confiei em Deus. E eu falei pra ela assim, olha, Sônia, a igreja adventista é muito rica na mensagem de saúde. Sabe por que eu falei a igreja e naquele momento eu não me coloquei dentro da igreja? Porque eu não vivi a mensagem de saúde. A mensagem de saúde era uma coisa assim, jamais iria acontecer comigo. A minha mãe falava assim, você vai morrer e não vai ter caixão pra você. De tão gorda que você está. E eu falava assim, eu vou morrer gorda. Mas eu vou morrer comendo o que eu quero. Porque eu amava churrasco, eu amava carne. Eu não comia comida com carne. Quando eu comia comida, era carne com comida. Então, naquele momento eu sabia que Deus estava me pedindo uma mudança muito séria. E aí, então, eu falei assim, Deus... Sabe assim, foi um momento difícil. Mas eu falei, Deus, o Senhor vai ter que ser comigo. E aí, então, eu falei, Sônia, a igreja adventista é muito rica na mensagem de saúde. Eu não vivo essa mensagem. Mas a igreja adventista é. Então, assim, eu só vejo um jeito disso aqui acontecer. É se fizermos uma clínica natural, porque a igreja adventista tem várias clínicas naturais, fazer uma clínica natural, para a clínica natural sustentar os velhinhos. Ela falou, filha, eu tenho tanta certeza que é você, que aqui tem capacidade para 50 velhinhos. Se você colocar 10%, você faz o que você quiser do restante. E eu saí daqui angustiada. Eu saí daqui assim, nossa, me sentindo uma formiga. E uma das coisas boas que eu tinha é que mesmo quando eu achava que eu era adventista do sétimo dia, porque realmente eu achava. Hoje eu sei que eu estou só no começo. Sabe? Eu tinha uma coisa boa, eu tinha um devocional com Deus. E então, quando eu cheguei em casa no outro dia, eu acordei de manhã e eu falei, Deus, o Senhor hoje tem que falar comigo. Mas o Senhor tem que falar muito abertamente. E eu não tinha, eu não lia Espírito de profecia. Sabe por que eu não lia? Porque eu tinha Ellen White como uma legalista. Você fala do que você não conhece. Então, para mim ela é legalista porque eu não lia o Espírito de profecia. E com as mensagens dessa missionária, eu comecei a ver um outro lado do Espírito de profecia. E eu tinha comprado todas as coleções. Eu fui lá e comprei todos os livros do Espírito de profecia. Então, no meu cantinho de oração, eu tinha todos os livros de profecia. E eu falei, Senhor, o Senhor vai falar comigo na Bíblia. E vai falar comigo no Espírito de profecia. E quando eu abri a Bíblia, naquele dia, eu li, eu abri a Bíblia em 2 Cronicas 7,14. E ele dizia o seguinte, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. E eu falei, se o meu povo, ali tinha um se, se o meu povo orar, humilhar, buscar e se converter. Eu falei, Senhor, eu sou a maior de todas as pecadoras. Senhor, eu tenho tantas falhas. Eu sou tão indigna. Mas então, Senhor, me capacite para fazer a Tua obra. Senhor, eu vou passar a me humilhar, eu vou me converter, me mostre onde eu tenho que mudar. E Deus, dia a dia, Ele foi me mostrando. E quando eu abri o Espírito de profecia, eu fui em Mensagens Escolhidas, volume 3. E assim, é tão impressionante como Deus falou comigo naquele momento. Foi tão claro. Deus falou para mim assim, Sem o processo transformador, que só pode ocorrer pelo poder divino, as propensões originais para pecar permanecem no seu coração, com toda a intensidade, para forjar novas correntes, para impor uma escravidão que jamais poderá ser rompida pelo poder humano. Mas homens nunca poderão entrar no céu com seus velhos gostos, inclinações, ídolos, ideias e teorias. O céu não seria um lugar de alegria para eles, pois tudo estaria em conflito com seus velhos gostos, com seus apetites. Deus falou para mim, eu não tinha dúvida. E aí eu falei, Senhor, o que é isso? Nós não somos salvos pela graça? E sabe o que eu entendi depois? Nós somos salvos pela graça? Ponto final. Mas o largar essas coisas, o largar tudo que o inimigo colocou esses embutidos, é um processo de santificação. E se nós queremos ser cobreiros de Cristo, e se eu queria ser uma missionária, e se o meu corpo então era templo do Espírito Santo, eu colocava tudo que era degradável para dentro do meu corpo, para o meu templo, que era o templo do Espírito Santo. Então ali eu entendi. E eu falei, Senhor, e eu me lembrei de uma frase do meu marido, que ele sempre falava, quando eu ia, marcava um nutricionista, alguma coisa em relação à saúde, ele falava, mais um, você vai fazer, rasgar o diploma. Então naquele dia eu falei, Senhor, o Senhor já viu quantas vezes eu procurei ajuda para emagrecer? Senhor, eu nunca consegui. Aqui está falando que é só pelo poder divino. Eu vou confiar nisso. Então pelo poder divino me ajuda, porque por mim, eu nunca consegui. E naquele dia, eu resolvi fazer 40 dias de jejum. E eu fiz 40 dias de jejum, comendo só legumes e frutas. E quando eu saí dos 40 dias, me deu vontade de comer. E aí eu caí em tentação. E eu falei, Senhor, eu vou voltar para os 40 dias. E isso foi minha luta. Hoje, eu domino a comida, porque a comida me dominava completamente. Eu acordava de madrugada para comer chocolate. Eu era uma pessoa totalmente desregrada, sabe? E hoje, pela graça de Deus, pelo poder divino de Deus, eu domino a comida. E não ela mais me domina. Então eu sinto que com tudo isso, assim, Deus me salvou. Deus me deu ministério, mas Deus me salvou, sabe? Deus me alcançou. E eu sou tremendamente grata a Ele. E grata a essa serva do Senhor, que tem escritos tão preciosos. São cartas de amor ali. Então, assim, eu hoje tenho comido o Espírito de profecia. Eu tenho me alimentado daquilo. E eu passei a ficar três horas na presença de Deus. E eu comecei, então, a orar por um profissional de saúde. Eu falei, Senhor, tá, eu entendi, vou mudar. E comecei a orar. Mas eu não entendo nada de saúde. O Senhor precisa mandar um profissional da área de saúde. E foi quando essa missionária, que é a Maisa Ribeiro, veio a Belo Horizonte. E quando ela veio, me ligou um casal de missionário, pedindo, eles ligaram para um amigo nosso, falando assim, olha, eles tinham ouvido e estudado na Escola de Profetas. Ele falou, olha, eu fiquei sabendo que a professora Maisa vai estar em Belo Horizonte. Eu queria muito ir a Belo Horizonte. Quando esse casal veio, eles me falaram que estavam trabalhando numa clínica natural em Capitólio. E eu falei, olha, eu contei toda a história que havia acontecido aqui. E ela falou, olha, eu não vim aqui por um acaso. Em março, eu conheci o Isaac Santos. E ele veio para ajudar a pessoa com a qual eu trabalho. E vinha um senhor para a nossa clínica. E ela precisava de uma ajuda para cuidar dele. Ele tinha 82 anos e ele ia começar uma hemodiálise. E ela pediu ajuda, então, para esse Isaac. E ele veio e ele fez o tratamento. Esse senhor, é o seu Ataídes Lima, tem até um testemunho gravado, vocês podem procurar, é um garoto de 82 anos. Então, o Isaac fez o tratamento. E o seu Ataídes, que ia começar uma hemodiálise uma semana depois, quando ele chegou, o médico pediu os exames e viu que ele estava curado. Então, assim, foi uma coisa impressionante. Ela falou assim, olha, e aí ele me disse que ele queria voltar para o Brasil. O desejo dele é voltar para o Brasil. Ele só está aguardando Deus direcionar. Quem sabe não é esse lugar? E eu falei para ela assim, você tem o e-mail desse Isaac? Ela falou, tenho. E ela me deu o e-mail, eu mandei o e-mail imediatamente para o Isaac. Só que, naquela semana, o Isaac estava orando da seguinte forma. Senhor, eu tenho visto várias profecias se cumprindo, mas eu não tenho visto essa. O Espírito de profecia diz que, no final dos tempos, propriedades inteiras seriam doadas pelo povo de Deus ou vendidas por um preço muito barato. E o que chegava na mão do Isaac? Uma propriedade inteira sendo doada. E ele falou, eu preciso conhecer esse lugar. E aí, então, ele veio, passou uma semana em Capitólio, e depois ele veio aqui. E quando eu apresentei todo o lugar, ele falou assim, o senhor não está falando aos meus ouvidos, o senhor está gritando aos meus ouvidos. Ele falou, mas eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, e eu preciso, o ministério é para a família, eu preciso ir conversar com a minha esposa, com os meus filhos, para vir. Então, ele foi, conversou com a esposa. Eles moravam num lugar onde era um Éden na Terra. Então, a esposa não queria vir, os filhos não queriam vir, e ele começou a orar. E ele passou uma noite em oração. Ele cochilou um momento, e quando ele acordou, ele recebeu um e-mail. Mas nesse e-mail falava assim, que Patriarcas e Profetas, página 81, fala a história de Abraão, que muitos foram testados como foi Abraão, mas eles não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu. Então, Deus chama para eles largarem associações agradáveis, proveitosas, para uma senda de abnegação. Então, assim, o texto que esse amigo mandou para ele, cinco horas da manhã, assim, ele ficou certo. Porque Deus tinha dado um sonho, mas ele falou assim, sonhos são passíveis de entendimento. Senhor, eu quero que o senhor fale comigo. E Deus, então, deu esse texto para ele, e quando ele leu, ele tinha certeza. Mas a sua esposa ainda não ficou convencida. e ela, inclusive, pediu dez motivos para voltar para o Brasil. E Deus deu sete. Quando ela estava no... Deus deu os dez. Quando ela estava no sétimo, ela falou, Senhor, eu já entendi que é para voltar para o Brasil. Mas Deus deu para ela os dez motivos para ela voltar para o Brasil. E quando o Isaac, então, foi conversar com o presidente do Ayrton, que ele foi falar para ele, ele falou assim, Isaac, por que não fazemos uma extensão no Brasil? Então, olha, a minha pequena fé, um David gigante diante de um gigante. Eu não consegui entender os planos de Deus, mas os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Jeremias 33,3 fala, Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que você não sabe. Onde eu podia imaginar que nossa clínica, a clínica que Deus falou naquele momento, seria filial de uma clínica nos Estados Unidos? Nunca! Sabe? Então, e nós não nos tornamos só do Wild, mas tornamos também da Light. Hoje nós temos o curso médico-missionário. E o incrível disso tudo, que eu estava tão impactada pelo trabalho da Maísa Ribeiro, que eu falei assim, quando eu olhei isso tudo, que eu falei de clínica, quando eu estava indo embora, eu falei, Senhor, mas isso não devia ser uma clínica. Isso devia ser uma escola de profetas. E eu falei, Senhor, hoje, com esse coração, eu queria que isso aqui fosse uma escola de profetas, até porque clínica não era a minha área. Eu não queria que mexesse na alimentação. Só que Deus, Ele é um Deus assim, tão detalhista, que Ele respondeu essa minha oração. E o Isaac um dia me ligou e falou assim, Ceziane, só que o meu sonho para o Brasil é uma escola médica-missionária. Eu falei, sério? Eu falei, Isaac, eu sonhei com uma escola de profetas ali, eu orei a Deus por isso. Então, Deus nos deu a clínica, nós vamos receber velhinhos que são carentes, porque o Espírito de profecia diz que as famílias precisam cuidar dos seus idosos. Quando a família não cuida, a igreja precisa cuidar. Mas nós vamos pegar idosos carentes, que não tem ninguém por eles, que não são adventistas. Então, nós vamos ter esses idosos aqui para cuidar. Nós vamos ter a clínica natural. E nós temos já acontecendo a escola médica-missionária. Hoje, está acontecendo a terceira escola médica-missionária aqui. Nós já recebemos vários pacientes. E isso aqui está funcionando em menos de um ano. Mas eu vou contar mais detalhes de como que Deus abriu o Mar Vermelho. É incrível como que Deus abriu. E a Sônia foi me contando as coisas aos poucos. E aí chegou nesse momento que ela falou assim, olha, minha filha, quanto eu doei para o Grupo Espírita? Eu doei 13 mil metros e mais a construção. Só que para ser escritura rural, eles tiveram que comprar 7 mil metros de um amigo nosso. Então, vocês precisam comprar esses 7 mil metros deles. Quando eu pedi esse amigo para vender para eles, ele vendeu por 15 mil reais, eles pagando 500 reais por mês. Só que eles estão querendo 70 mil. E eles cogitaram até mais do que isso. Mas, nesse momento, a Sônia já tinha aceitado o sábado. Ela já tinha entendido as profecias do Senhor. Então, ela falou para mim, vamos orar. E eu vou propor para eles 30 mil. Olha, é o dobro do que eles pagaram. E nós vamos propor à vista. Só que eu não tinha os 30 mil reais. Mas eu aceitei. E falei, Senhor, o Senhor vai ter que ser conosco. E ela foi lá. Nós oramos, ela foi lá. Propôs, eles aceitaram os 30 mil. E deram um mês de prazo. Então, todos os dias, orando por esse dinheiro, eu aqui e o Isaac nos Estados Unidos, porque nós já estávamos juntos, e aí nós tínhamos 3 mil reais. Faltando uma semana para pagarmos para o Grupo Espírita, os 30 mil reais, um pastor me liga e falou, Ziane, eu queria te convidar para o primeiro almoço dos empresários adventistas de Belo Horizonte. E naquele momento eu falei assim, ai, eu não vou nesse almoço. Eu não quero ser mais empresária, eu quero ser missionária. E aí então, o Espírito Santo sussurrou ao meu ouvido, você não precisa de 30 mil reais? Vai esse almoço. Eu falei, pastor, eu vou ter esse almoço. E aí então eu fui até esse almoço, e quando todos cheguei lá, cada um começou a falar da sua empresa. E eu falei, aí quando foi a minha vez, eu falei, olha, eu não vim aqui para falar da minha empresa. Eu vim aqui para falar de um projeto missionário. E eles, ah, não, agora não pode falar e tal. Eu falei, tudo bem. Quando eu puder falar e vocês quiserem ouvir, vocês me procuram. Aí acabou a reunião, teve o almoço. E aí sentou ao meu lado um rapaz. E ele falou para mim, você falou de um projeto missionário. Eu falei, sim. Ele falou, me conta desse projeto missionário. Aí eu contei para ele tudo. Ele falou, você não veio aqui por um acaso. Eu falei, glória a Deus. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi a Dani me apresentando o Isaac. Então agora glória a Deus. Ele falou, sabe por quê? O pastor, eu me, ele me procurou. Ele falou, não, ensina o povo de Deus a plantar. Está na hora disso. O ideal é que isso fosse vinculado a uma clínica natural. Mas como Belo Horizonte não tem uma clínica natural, come um pedaço de terra. Começa a ensinar o povo de Deus a plantar. E ele falou, olha aí a clínica natural. Lá tem um pedaço de terra. Eu falei, tem, inclusive é um pedaço de terra que nós vamos comprar a mão dos espíritas. A gente está comprando um pedaço de terra e tal. Falei, mas esse não pode ser seu. Ele falou, ah, sim. E aí nós terminamos aquela conversa. E eu falei com Deus uma coisa. Senhor, eu não vou pedir orações. É o Senhor que vai mover os corações. O Senhor precisa mostrar que o Senhor está comigo. Só que eu saí dali triste, acabada. Porque eu imaginei que Deus ia mover 30 pessoas. Cada pessoa ia dar mil reais. E eu iria sair de lá com uns 30 mil reais. Voltei para casa. No outro dia de manhã, no meu devocional com Deus, que eu passava três horas na presença de Deus, e eu comecei a orar. Senhor, faltam três dias para nós pagarmos os 30 mil reais para o grupo espírita. Senhor, o dinheiro não apareceu. Senhor, o Senhor lembra naquele corredor, quando eu estava naquela luta, o Senhor falou que seria comigo. Senhor, eu tenho me convertido. Eu tenho te buscado, eu tenho me humilhado. Eu tenho mudado a minha vida. E o Senhor precisa se manifestar. Meio dia, meu telefone toca. Oi, Cisiane. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu falei, olha, Cisiane, eu precisava saber qual é o valor que você precisa passar para o grupo espírita. Eu falei, 30 mil reais. Ele falou, você tem o número da conta? Eu não acreditava. E eu falei assim, não pode ser seu. Eu sei que você quer comprar um pedaço de terra, mas esse não pode ser seu. Ele falou, eu sei. Eu quero comprar e doar para vocês. E quero ajudar vocês a plantar também. Aí eu falei, minha fé era tão pequena, tão pequena, que eu falei, você pode repetir? E quando ele começou a repetir, eu bati o meu joelho no chão. E falei, Senhor, me dá fé porque eu não estou acreditando. E aí ele riu e falou assim, irmã, sua fé está pequena então. O Senhor falou comigo. E aí, na quarta-feira, no dia exato de pagar os 30 mil para o grupo espírita, os 30 mil estavam na conta do grupo espírita. E nós estávamos assim, então, passando. Eu vou resumir a história porque tem muitos outros detalhes, mas eu não posso contar. E nós estávamos vivendo uma guerra espiritual. Os papéis que poderiam sair em 60 dias, que é o de praxe, nós demoramos quase seis meses correndo atrás do papel. E a Sônia, ela falava para mim assim, filha, você percebe que é uma luta espiritual? Vamos orar. E nós começamos a orar. E aí nós conseguimos, em INCRA, Receita Federal, tudo. E nós conseguimos todos os papéis. E faltava um papel. Só que esse papel que faltava era o pior de todos, porque esse nós teremos que pagar. Era o ITCD. É um papel que você faz a transferência de doação, porque era uma doação. E quando nós chegamos na Secretaria da Fazenda, eu falei, como que a gente pode ser isento desse ITCD? E eu não sabia nem o valor. E aí, então, a moça falou assim, olha, só o meu chefe que pode dar esse papel de isenção. Eu falei, eu queria falar com ele. Ele falou, ele não está aqui. Eu falei, quando ele volta? Amanhã. Eu falei, marca um horário com ele. E aí ela marcou, eu cheguei lá no outro dia. Eu falei, qual o seu nome? Seu Francisco. E eu contei toda a história para o seu Francisco, que eu estou te contando até esse momento. Só que eu contei muito mais detalhada. E aí eu falei para ele assim, seu Francisco, o senhor entendeu que eu não tenho esse dinheiro. E na hora ele viu mais ou menos os papéis e falou, é mais ou menos 60 mil reais. Pode ser menos, como pode ser mais. Eu falei, seu Francisco, o senhor entendeu que esses 30 mil reais foi Deus que usou esse senhor para nos doar, esse rapaz para nos doar. Agora Deus vai usar o senhor, porque ou Deus vai dar esse dinheiro até amanhã, porque era o último dia que nós tínhamos para ter esse papel, porque eu ia viajar para essa clínica natural de Capitólio, ficar lá uma semana. E depois voltar, e eu falei para ele, como que eu vou abrir uma clínica natural, se eu nunca passei para uma clínica natural? Eu preciso ir, o senhor entendeu. Então hoje e amanhã são os meus dois últimos dias para conseguir esse papel. E eu acho mais fácil Deus usar o senhor. Claro, ele pode fazer o dinheiro aparecer, mas algo me disse que Deus vai usar o senhor. E aí minha fé, não era uma fé pequena a mais. Eu falo, eu estava com tanta fé naquele momento, e aí ele olhou e falou, olha, eu não sou eu que dou a isenção do ITCD, é o sistema. Mas eu preciso ver, tem umas cláusulas pela qual eu posso ir para o sistema, jogar que vocês podem ter a isenção do ITCD. Eu falei, mas eu preciso do seu estatuto. E eu entreguei o meu estatuto para ele, ele leu, ele falou assim, com esse estatuto, é impossível eu te dar a isenção do ITCD. Mas naquele momento, eu falei para ele assim, eu sirvo o Deus do impossível. Vamos fazer um acordo, o senhor vai levar esse estatuto para casa. Eu vou para casa, eu vou orar, e Deus vai dar um meio para o senhor. Aí ele falou, o senhor só aceita? Ele falou assim, eu fui para casa, comecei a orar, a aclamar a Deus, invocar as promessas de Deus que está em 2 Cronicas 7,14. E olha, eu sei hoje que se Deus não responde as nossas orações, é porque nós não estamos buscando como ele quer. Porque se nós buscarmos, humilharmos, orarmos, convertermos, porque às vezes a gente quer o Deus das promessas, mas nós não queremos obedecer o Deus das promessas. E aí eu falei para ele, senhor, eu tenho te obedecido. Senhor, eu sei que o senhor é o Deus do impossível. Senhor, a família do Isaac, se eu não estou trazendo ele dos Estados Unidos para agora, nesse momento do papel, a gente não tem a isenção do ITCD. Como que nós vamos fazer alguma coisa se aquela estrutura não for nossa? E então, no outro dia acordei, orei mais uma vez e fui para a Secretaria da Fazenda. Quando eu cheguei lá, eu falei para ele assim, e aí, senhor Francisco? Ele falou, olha, você vai mandar dinheiro para fora do país? Você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso? Tudo que ele falava, eu falava não. Ele falou, então, tá bom. Então, pelo seu estatuto, é impossível eu te dar isenção do ITCD. Mas eu tive uma ideia. De você fazer uma declaração de próprio punho, porque eu era presidente da Abenz. Eu tive que fazer uma associação, porque eu só podia receber isso aqui como sendo uma associação. Então, o Gama Luz era uma associação. A instituição, a Sônia fez uma instituição. Então, a instituição da Sônia passou para a associação do Gama Luz e agora o Gama Luz passaria para uma outra associação. Ele falou, você como presidente dessa associação, vai fazer uma declaração de próprio punho, declarando tudo isso. Porque quando eu vou para o sistema, para jogar no sistema, falar assim, vai mandar dinheiro para fora do país? Tem um sim, tem um não. Então, eu vou falar que você não vai mandar. Beleza, mas eu tenho que ter isso no papel. Então, eu tive essa ideia de você fazer essa declaração com todas essas cláusulas. E eu fiz. E aí, ele falou assim, então, agora eu vou jogar no sistema. Quando ele foi jogar no sistema, deu uma divergência. Ah, eu não sei os nomes certos, mas eu acho que é DRT para o diate, uma coisa assim. E ele voltou em mim e falou, Cisiane, você vai precisar voltar lá em Belo Horizonte, na Receita Federal, e fazer essa alteração. Só que isso era uma sexta-feira. E no domingo, eu ia viajar para essa clínica natural em Capitólio. Eu falei, seu Francisco, tem que ser o senhor. Eu não tenho como voltar em Belo Horizonte, já era quatro horas da tarde. Não tem como eu voltar em Belo Horizonte e voltar aqui em Santa Luzia. É impossível. Aí eu falei assim, o senhor vai ter que mudar isso. E ele olhou assim e falou, faça uma autorização. Me autorize. Coloque aí, autorize, seu Francisco, funcionário da Secretaria da Fazenda do Estado. E aí eu fiz aquela autorização. Ele foi. Ele foi, conseguiu fazer a mudança e voltou em mim. Ele falou, agora nós vamos, você vai orar, se o seu Deus. Mas ele não falou com ironia. Ele falou, esse homem, assim, eu sei que ele é um homem, mas às vezes eu duvido dele não ser um anjo, porque aquele homem foi maravilhoso e vocês vão entender isso um pouquinho depois. E aí então, ele falou para mim assim, se o seu Deus é o Deus impossível, vai dar certo. Fique em oração. E eu senti muita sinceridade. Quando ele foi, eu falei, senhor, eu sei que o senhor é o Deus impossível. Hoje eu sei que é cumprimento das profecias. Eu sei que, porque olha, uma adventista do sétimo dia que não sabia que o braço direito da mensagem, da pregação do evangelho, era mensagem de saúde. Eu não sabia disso, sabe? Até meses atrás eu não sabia disso. E eu comecei a falar com Deus. Falei, senhor, eu não sabia. Isso é uma profecia. O senhor quer as clínicas naturais, porque quando as igrejas fecharem, as clínicas ainda vão estar abertas. E eu comecei a orar naquele momento. E eu comecei a aclamar a Deus e falar tudo que eu tinha aprendido. Daí, dez minutos, chega o senhor Francisco, com um sorriso tão grande nos lábios. E ele falou, olha, o seu Deus é o Deus do impossível. Está aqui o seu ITCD. Zero, isento. Eu não acreditava. E eu peguei o papel na mão e eu olhava e o valor para se pagar era zero, 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 zero. E eu falava, Deus, eu abracei ele e falei, senhor Francisco, olha como Deus é. Deus falou que ele usou o senhor e ele usou. Quando nós clamamos as promessas dele, quando nós nos colocamos na presença dele, quando nós nos convertemos, quando nós buscamos, ele nos responde. E assim, e ele falou, olha, quando tudo estiver acontecendo, eu quero ir lá. Eu quero ser voluntário. E ele ficou apaixonado pela causa. Ele quer participar dessa clínica natural. E eu falei, o senhor vai. E ele falou para mim assim, ó, está aqui meu celular. Qualquer coisa, você me liga. Não me deixe de me ligar. Aí eu falei, tá bom. E ele me deu o celular dele, colocou no papel, na minha pastinha toda e ali ficou o telefone dele. Eu viajei para Capitólio. Passei uma semana assim, vivendo os oito remédios naturais, porque eu nunca havia vivido antes. E aí quando eu voltei de lá, na segunda-feira que eu cheguei na minha casa, a Sônia me procura. Cisiane, o grupo espírita, quer voltar atrás, não quer passar. E eu fui obrigada a aceitar tudo o que eles me propuseram. E o que eles me propuseram é que eles querem o termo de compromisso, não a parte como foi o deles. Eles querem o termo de compromisso com vocês na escritura. Só que o termo de compromisso que eles querem é, se vocês não fizerem asilo acontecer. E eu pensei, olha aqui, a causa do termo de compromisso dela era que aqui só poderia funcionar único e exclusivamente asilo. E ela falou assim, filha, cadê a clínica natural? Cadê as profecias? Como? Olha aqui, aqui só pode ser exclusivamente asilo. E ela falou, olha, a única meio que eu vejo é mudar o exclusivamente asilo para inclusive. E que eles não percebam essa mudança e que eles aceitem fazer esse termo de compromisso à parte e não na escritura. Porque na escritura fica mais complicado ainda. Mas eu disse para ela, Sônia, Deus nos deu os 30 mil à toa, Deus não nos deu o ITCD à toa, Deus está conosco. Eu não sei como, mas Deus vai fazer os seus milagres. Vamos orar. E nós oramos ali. Eu falei, eu vou ficar de jejum, você também fique. E no outro dia, quando eu acordei, eu falei para Deus assim, Senhor, escolhe para mim uma roupa, porque hoje eu preciso ver os teus milagres. E eu já tinha feito toda uma mudança no meu armário. Porque assim, Deus havia trabalhado comigo de uma tal forma. Sabe qual era a minha maior idolatria? Bolsas. Eu amava bolsas. Para mim, só podiam ser as edições limitadas. Sabe, o que surgia. E só podiam ser bolsas caras, importadas. E um dia Deus falou para mim, eu falava assim, ô, o que está ocupando o meu coração? E Deus falou assim, Deus me lembrou das minhas bolsas. E eu tinha mais de 30 bolsas, muito caras. Eu fui lá, peguei e dei para as minhas funcionárias que não sabia nem o que era. Então assim, eu já tinha feito uma mudança enorme no meu armário. Eu tinha tirado tudo que era, sabe, que você chama atenção para você. E eu falei, Deus me dá uma roupa. E Deus me mostrou a roupa. E você vai ver que isso fez toda a diferença. E aí então, quando eu estava indo para Jabuticatubas, porque o cartório é em Jabuticatubas, e eu comecei a aclamar a Deus. A aclamar a Deus isso aqui que está em 2 Cronica 7,14. Eu falei, Senhor, eu tenho me milhado. Eu tenho mudado. Eu tenho me convertido. Eu tenho te buscado. Senhor, hoje eu preciso ver os teus milagres. E quando nós chegamos no cartório, eu e a Sônia, nós oramos, e logo em seguida chegaram as mulheres do Grupo Espírita. E elas chegaram com uma cara muito brava, feia, assim, elas estavam muito fechadas. E aí eu orei a Deus e falei, Senhor, Cléber, esse clima. E quando eu olhei para a presidente do Gama Luz, eu olhei para ela e ela se parecia muito com a minha tia-avó. E eu falei para ela assim, como a senhora se parece com a minha tia-avó? Aí ela olhou para mim e falou assim, pareço? Eu falei, demais. E ela não tinha tirado o óculos. E ela tirou o óculos e falou assim, pareço? Eu falei, demais. A senhora parece muito. Aí ela falou assim para mim, ela é bonita ou ela é feia? Eu falei, ela é linda. A senhora é linda. Aí ela falou para mim assim, muito bonita a sua roupa. Eu tenho uma fazenda espírita. E na minha fazenda espírita, eu só me visto como você está se vestindo. Porque na verdade é uma túnica. E eu estava de saia longa com uma blusa até aqui. E ela falou, olha, que interessante você está se vestindo na cidade, de uma forma contemporânea, como eu quero me vestir. Eu quero me vestir sempre de túnica e com uma sandália de couro. E eu estou vendo que você está se vestindo como eu me visto lá, mas na cidade. E na cidade eu acabo me vestindo dessa forma. E eu virei para ela e falei para ela assim, eu não só estou mudando a minha modéstia, como a minha alimentação. E ela falou assim, o que é alimentação? E eu, Deus havia me levado para uma clínica natural uma semana antes. E eu tive tanto conflito para ir para essa clínica natural, que por várias vezes eu não... Eu pensei em desistir de tanta coisa que estava acontecendo. Mas Deus me fez levar até ali. E então eu tinha aprendido tudo sobre um tratamento natural. E eu comecei a falar para essa senhora tudo o que eu tinha aprendido ali. E então ela começou... Olha, ela não começou a ouvir, ela começou a comer o que eu falava. E aí eu falei para ela dos oito remédios naturais. E eu falei para ela, sobretudo de origem animal, manteiga, carne, queijo, ovo, manteiga. E eu falei para ela que eu tinha deixado aquilo tudo. E ela falou, olha, eu não como isso. A gente não come porque a gente não mata os animais. Mas o que é do leite e tal? E aí eu comecei a falar para ela. E ela falou, e os sucos e isso? E ela começou a notar. E ela falou assim, eu quero isso, é isso que eu quero. E nós começamos a conversar só sobre coisas de saúde. E eu contei para ela o que eu vivi em uma semana, em três horas. E expliquei para ela que eu já estava... Porque eu não sei se você lembra, eu falei que eu pesava 111 quilos. E até aquele momento eu tinha emagrecido 33 quilos. Eu emagreci nessa uma semana 6 quilos e eu já tinha começado a emagrecer. Hoje, no total, eu emagreci 33 quilos. Então assim, eu estou fazendo uma dieta? Não, eu estou comendo muito mais do que eu comia, mas eu como saudável, eu como prato de comida. E eu estou emagrecendo, por quê? Porque eu estou vivendo uma reeducação alimentar. Eu estou vivendo os planos de Deus para a minha vida. E olha os benefícios que isso me causou. Eu pesava 111 quilos, hoje eu estou com 78 quilos, 33 quilos a menos. E eu ainda estou gorda. Mas Deus vai me chegar até o momento certo do meu equilíbrio, do meu físico, sabe? Então assim, eu vejo milagres grandes na minha vida pessoal e espiritual com Deus. E aí eu comecei a contar para ela. E ali o que nós vivemos naquele cartório foi um grande conflito. E aí a Sônia veio em mim e falou assim, Filha, ora, porque o dono do cartório fazia questão de vírgulas, fazia questão de tudo. E aí chegou um momento que eles pediram as nossas identidades, das presidentes, que era eu e a presidente do Gama Luz. Só que eu ia colocar a minha identidade em cima do balcão para a secretária do dono do cartório pegar. Mas a advogada do Gama Luz pegou a minha identidade. Quando ela pegou, ela olhou o meu sobrenome e falou assim, Monteiro de Barros. Aí ela falou, você é Monteiro de Barros? Eu falei, sim. Ela falou, o que você é da Alice Monteiro de Barros? Aí eu falei assim, sou, ela é tia do meu marido. E aí ela falou assim, eu tive a honra de trabalhar com a doutora Alice e começou a falar ali. A doutora Alice é uma desembargadora e ela escreveu vários livros do Código Civil Trabalhista do Brasil. Só que não era aquela advogada que precisava ouvir aquele nome. Era o dono do cartório. O dono do cartório conhecia, ela é amigo da Alice Monteiro de Barros. E ele falou assim, olha, você é sobrinha da doutora Alice? Ela foi minha amiga de faculdade e o tratamento mudou. Naquele momento ele, assim, sabe, estava tudo certo, os documentos estavam todos certos, mas estava existindo uma luta e ele fazendo questão de vírgulas e o tratamento mudou. Mas aí chegou um momento, lá nesse cartório, nós ficamos três horas lá, que a moça lá do cartório falou assim, olha, não dá para fazer a escritura deles hoje. O ITCD deles é zero. E se o ITCD deles é zero, nós precisamos de um valor para colocar na escritura. Como que nós vamos fazer uma escritura se não tem valor? Não existe isso. Aí ele falou, olha, minha filha, você vai ter que voltar lá na secretaria da fazenda e pedir para eles avaliarem o imóvel, porque a gente não pode fazer sem uma avaliação. Nós precisamos de, como o seu ITCD foi zero, não tem valor, eu preciso de um valor. Eu me lembrei que o senhor Francisco tinha me dado o celular dele. E eu falei, Deus, o senhor precisa, o senhor Francisco precisa atender o celular. E na hora que eu liguei, o senhor Francisco atendeu na primeira. E eu falei, o senhor Francisco, eu estou aqui no meio do cartório, eles não querem fazer a escritura, porque o nosso ITCD foi isento, foi zero. E eles precisam de um valor para colocar, então eles precisam que o senhor avalie o imóvel. E tudo ia parar ali, para eu ir na secretaria da fazenda só para ele me falar isso. Mas ele tinha me dado o celular dele. Isso não é coincidência. Foi Deus preparando tudo, porque Deus sabia desse momento. E aí ele falou assim, olha, quando nós damos a isenção do ITCD, nós não somos obrigados a avaliar o imóvel. Pede para ele pegar a última escritura e fazer tudo sobre a última escritura. E eu, com o telefone com ele, eu falei, olha, seu Edlon, ele falou para o senhor pegar a última escritura e fazer tudo sobre a última escritura. O senhor quer falar com ele? Ele falou, não, não, eu confio em você. E ele foi buscar a última escritura. Pasme, a última escritura era 20 mil reais. E quando ele entregou para essa moça, ela olhou, olhou para ele e falou, o senhor só pode estar louco. O senhor está louco? O senhor está gaga? E assim, eu vou resumir, mas foi uma guerra, os dois. E ela falou assim, fecha esse cartório. É mais fácil eu fechar o cartório. O senhor vai fazer uma escritora na Serra do Cipó sobre 20 mil reais? Nós vivemos disso, nós vivemos, nós cobramos sobre as escrituras. O senhor sabe os valores de uma escritura na Serra do Cipó? O senhor vai fazer sobre 20 mil reais? E ele falou assim, vamos fazer. Ela falou, você está louco, de jeito nenhum. Naquele momento, eu falei, senhor, eu não sei quem é essa mulher, mas o senhor sabe, o senhor conhece, invada o coração dela, invada a mente e mude isso aqui, senhor. Não deixe que nossa escritura se pare aí. Foi quando ela olhou e viu o meu sobrenome. E o meu nome e o meu sobrenome. Ela falou, Ceziane Amaral? Ceziane Amaral é você? Ceziane Amaral, nos quartos de bebê lá de Belo Horizonte? Eu falei, sim, sou eu. A mulher estava assim, nervosa, brava. E ela falou assim, Ceziane Amaral, eu sou apaixonada com o seu trabalho. Ela fez assim na mesa e falou assim, Ceziane Amaral, eu acompanhei sua evolução, eu fiz os meus dois quartinhos de bebê com você. O meu filho tem oito anos, minha filha tem dois. Sempre foi as suas vendedoras que me atenderam, eu nunca tive a honra de te conhecer. E agora você está aqui no meu cartório. E aí eu falei para ela, sim, porque eu não podia falar de clínica. Eu falei, olha, eu estou largando tudo aquilo, vou trabalhar nesse asilo, porque eu não podia falar de clínica. Ela, é? Que coisa linda! Você vai trabalhar nesse asilo como voluntária? Sim. Ela falou, aí ela olhou para o pai dela e falou, e aí pai, vamos fazer para ele sobre 20 mil reais. E aí o pai dela falou, vamos, vamos fazer para ele sobre 20 mil reais. Ela levantou e falou, você tem noção do que significa para você? Eu falei, não. Ela falou, uma escritura na Serra do Cipó, que com certeza ficaria 15, 20, 25 mil reais. Você vai pagar sobre 20 mil reais? 600 reais. Aí eu olhei assim e falei, nossa, eu não estava nem preocupada com esse imposto de cartório. E Deus sabia que nós não tínhamos esse dinheiro. Nós tínhamos 3 mil na conta. Os mesmos 3 mil que nós tínhamos ainda para pagar aqueles 30 mil. E eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. E ela falou, então nós vamos fazer. E eles fizeram, então, a escritura sobre 20 mil reais. E aí ela fez a escritura quando ela me entregou. A advogada do Gamaluz tomou da minha mão e falou assim, agora é a hora para a presidente. Ela falou, tem que fazer a escritura aqui. Eu sempre me emocionava nesse momento, mas eu não me emociono mais, mas não sou digna de ouvir o que aquela presidente do Gamaluz falou. Ela olhou para mim e falou, estou há 3 horas conversando com essa moça. Essa moça é uma moça, ela é de Deus. E eles vão fazer isso acontecer. Eu abro mão do termo de compromisso. Eu não quero termo de compromisso. E aí foi uma luta entre a advogada e a presidente. E ela falava sim, advogada não. E ela, sim, advogada não. E não, e não, e não. E aí, por fim, ela falou assim, olha, quem não está entendendo é você. Eu abro mão desse termo de compromisso. E aí ela foi na Sônia, na doadora, e falou, olha, a pulga atrás da orelha tem que ser com você. Porque a Sônia, nesse momento, ela tinha vindo até a advogada e falou, vamos fazer a parte. Você é advogada, você sabe que tem validade. E ela pôs o dedo na Sônia e falou, olha, eu te falei que eu só viria aqui se o termo de compromisso fosse na escritura. Eu não quero ter um termo de compromisso à parte. Só que nesse momento, como a presidente falou, que ela abria mão, ela foi na Sônia e falou, olha, que fica a pulga atrás da sua orelha. Faça nem que seja esse termo de compromisso à parte, mas faça. E a Sônia falou assim, eu também entendi tudo. Eu não vou fazer esse termo de compromisso. Isso vai ser deles para sempre. O nosso Deus é o Deus do impossível. Isso aqui tudo é nosso. Todos assinamos ali e nós tivemos naquele dia a escritura em nosso nome. Sem termo de compromisso e sem nada. Olha, eu não tenho como contar todos os milagres que aconteceram aqui. Sabe, olha, a nossa primeira doação, o Isaac foi falar, nós nem tínhamos testemunhado no Brasil, ele foi testemunhar na igreja de Andrews. E quando ele apresentou o projeto, uma senhora se comoveu e deu para ele mil dólares. Depois, uma semana depois, ela fez uns investimentos e falou assim, olha, se os investimentos der certo, eu vou doar mais para eles. E deu certo, ela mandou mais dinheiro para o Isaac. E aí depois o Isaac recebeu uma... Eu vou resumir alguns milagres. O Isaac recebeu uma caixa toda envolta num plástico preto. Naquela caixa continha 41 joias, com diamantes, topazes, tudo ali. E ela mandou uma carta. Que aquelas joias eram o que ela tinha, assim, de... É como se quando ela ficasse velha, ela teria aquelas joias como garantia de ter uma sobrevivência. Mas que Deus tinha impressionado. Que ela tinha que confiar nele e não nas joias. Então, que ela estava pegando tudo que ela tinha e doando para a instituição. E nós não tínhamos nem um centavo para fazer isso aqui. E assim, as coisas foram aparecendo, foram vindo, sabe? Cada hora, Deus movendo corações. E a gente trazia algumas pessoas e elas olhavam e falavam assim, isso aqui é impossível acontecer. É muito grande para se terminar. Eu espero que você mostre as fotos um pouquinho do que era antes. Todos os quartos eram inacabados, tudo era inacabado. Em praticamente seis meses nós acabamos. E Deus foi abrindo o mar. Um dia, o Isaac falou para mim assim, olha, nós não vamos usar nenhum talento que não for doado. Nós não vamos fazer dívidas. Então, ele falou... E aí, tínhamos dez pedreiros aqui. E nós faltávamos um mês para começar o curso médico-missionário. Porque nós não começamos com clínica, nós começamos com uma escola primeiro. E nós tínhamos dez pedreiros aqui e meu irmão estava me ajudando. E ele falou, Ceziane, o dinheiro acabou. E eu liguei para o Isaac e falei, Isaac, o dinheiro acabou. Nós não temos dinheiro. E nós oramos naquela telefonema. Ele foi fazer um atendimento, porque ele ainda estava lá no Wild. Quando ele terminou o atendimento, ele me ligou. Ele falou, Ceziane, eu recebi uma doação. 25 mil dólares. Eu, nossa, 25 mil reais. Eu estava tão assim que ele falou dos 25, então a gente podia continuar com os pedreiros. Que ele falou para mim assim, não, 25 mil dólares, 80 mil reais. Olha, esse foi o valor que nós precisávamos para aquele mês, para terminar a escola. Para quando os alunos chegassem, todos os quartos estivessem funcionando, tudo estivesse funcionando. Então, assim, a gente foi vendo as provisões de Deus em tudo. Nós já ganhamos uma outra propriedade aqui, para fazermos uma outra instituição. Deus tem aberto as portas. Mas, assim, eu não posso terminar esse testemunho. Existem mais detalhes, mais milagres, mas eu não posso deixar um testemunho para vocês. Transformados pela graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 55. Eu vou resumir, mas você vai ler esse capítulo hoje. Porque lá Cristo fala, Ellen White fala ali. Deus inspirou Ellen White naquele momento para falar de João e Judas. São duas experiências totalmente diferentes. João e Judas. Ela fala que os dois eram intimamente ligados a Cristo, primeiro. Depois ela fala que os dois eram ambiciosos e vingativos. Mas é o passo que João se humilhava. Que ele aceitava as repreensões. Que o poder divino, ao ele ver a bondade, longa-limidade de Jesus, aquilo enchia-lhe a alma de admiração. E ele ia matando o seu eu. E Deus ia transformando João. Ao passo que João ouviu essa transformação. O contraste foi com Judas. Judas ouvia as mesmas repreensões. Ele via os mesmos exemplos de Cristo. Mas ao passo de se humilhar, orar e converter. Ele acariciava. E lá fala que até que Satanás alcançou sobre Judas. João e Judas são os que professam hoje ser seguidores de Cristo. O que você quer ser? Você quer ouvir a voz de Deus? E não ouvir e não atender. Ou você quer ouvir e fazer as mudanças? João e Judas. Pensem nesses dois discípulos. Nós sabemos o final de João. E nós sabemos o final de Judas. Leia esse capítulo. Leia a Bíblia. Leia o Espírito de profecia. Ore. Tem um texto da irmã White que é a coisa mais linda. A diferença é a oração. Eu não sei se vocês lembram de quando eu comecei a falar. Eu orei a Deus. Pedindo a Deus um trabalho. Eu me pus. Eu me coloquei na presença de Deus. E falei, Senhor, eis-me aqui. Me dá um trabalho. E sabe o texto que eu vou falar para vocês? Ellen White fala assim. Que a diferença é a oração. A oração nos põe em sintonia com Deus. A qual sabe ajustar cada coisa perfeitamente. Muitas vezes deixamos de orar em certas circunstâncias. Porque ao nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada. Nenhuma relação humana é tão densa que não posso trazê-lo a conciliação. Ninguém é tão fraco que não possa se tornar forte. Nenhuma mente é tão obscura que não possa se tornar brilhante. Ninguém é tão doente que não possa ser curado. Nenhum mal é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Isso é para mim. Eu era uma glutona. E pelo poder divino, hoje eu domino a comida. Então nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Se alguma coisa te causa preocupação e ansiedade, pare de propagar, pare de falar. Confie em Deus por restauração, amor e poder. Deus seja louvado. Amém. 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 Amém.